Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Eu comecei a estudar a Liga Americana em 2011. Então, vamos entender o futebol como um negócio. É o show business, né? O futebol, ele é um negócio, um negócio de entretenimento. É um negócio de conteúdo, onde o conteúdo é o esporte. É um negócio B2B, porque você tem patrocinadores. É um negócio B2C, porque você vende ingressos. Então, é um negócio amplo. Então, eu comecei a estudar a Liga Americana em 2011, porque meu filho começou a jogar futebol nos Estados Unidos. E eu comecei a perceber a grande aderência, a adesão dos pais. O público era sempre muito grande. Em torneio de criança, de 9, 10 anos, tinha mil pessoas. Então, era assim, era uma adesão incrível, que eu não via no Brasil, por exemplo. E daí eu tive a curiosidade de estudar o Sport Business nos Estados Unidos. NBA, NFL, MLB do Baseball, NFL é do futebol americano e NBA é do basquete. E vi que a MLS seguiu o mesmo modelo, o mesmo modelo de negócio, o modelo de liga privada com os clubes, onde os donos dos clubes eram donos da liga. Ou seja, é uma single entity. Ou seja, uma estrutura completamente diferente do Brasil. Completamente diferente do Brasil, da Europa, é um modelo americano. O mesmo modelo que usa a NBA, é um modelo que usa a MLS. Me chamou muito a atenção o público. Eu lembro que em 2012, é um número que eu tenho de cabeça, o público da MLS já era 50% maior que o público do Brasileirão, Série A. Em 2012, a média de público da MLS era 50% maior que a média de público do Brasileirão. E lá não é o esporte mais popular, né? E lá não é o esporte mais popular. Não é o esporte mais popular. Mas a cultura americana não é como a cultura brasileira. No Brasil, o futebol vem em primeiro lugar. No segundo lugar, a distância é muito grande. É grande. Do primeiro para o segundo. Não, você tem vários esportes, é um mercado muito grande, tem mais de 300 milhões de habitantes. São milhares de empresas envolvidas no esporte business. Existe uma cultura nas cidades, das chamadas major leagues. Major leagues, as ligas de primeira divisão, digamos. Assim, fazendo uma tradução para o Brasil. E eu, quando comecei a olhar esses números, eu falei, cara, isso é um fenômeno. E é um fenômeno não percebido. Por que não percebido? Em 2013, quando eu comprei o clube, comprei o Orlando City numa terceira divisão e levei ele para a MLS, a maioria das pessoas no Brasil, a gente tinha que educar na imprensa, o público em geral, porque as pessoas achavam nem que existia futebol nos Estados Unidos. Ou seja, não existia uma percepção que existia, de fato, já um fenômeno acontecendo nos Estados Unidos. Imagina, em 2012, a média de público da MLS era maior do que o Brasil. Lá eles já viam isso e previa com o tempo o crescimento. Nem o mercado nos Estados Unidos tinha essa percepção ainda. E eu falei, cara, isso é uma oportunidade. Porque quando você enxerga um fenômeno antes de todo mundo, quando você enxerga um fenômeno ainda não percebido, está barato. Então, eu entrei barato no MLS. Então, o maior crescimento que essa liga teve, na minha avaliação, é entre 2013 e 2021. Não é agora. Agora já está grande. Então, agora, talvez dobre de tamanho em oito anos. A gente está falando em multiplicar por quatro, cinco, seis, sete vezes em oito anos. Num ciclo anterior, entendeu? Porque você está num early stage, que a gente chama de um negócio. É um estágio inicial, onde é o início da curva de crescimento. E aí, eu enxerguei que isso era uma oportunidade de entrada. E a requerer investimento, eu tinha grana. Já tinha uma condição financeira já muito privilegiada antes da venda da WiseUp. Mas depois, eu vendi a WiseUp por quase um bilhão de reais na ocasião. Sim. Então, estava muito capitalizado. Achei interessante entrar na tese do Sport Business. E aí, compramos o Orlando City, que estava numa terceira divisão. Era um clubezinho que existia há três, quatro anos só. Em Orlando, na cidade de Orlando. Na terra do Pato Donald. Levamos ele para o MLS. Porque aí, é muito interessante. Como é que levou para o MLS? Nós apresentamos ali um projeto para o MLS. E fizemos um aporte de investimento. Nos comprometemos a construir um estádio. Estádio que você jogou lá. Lindo. Nos comprometemos a construir um estádio. Aí, foi uma jornada muito interessante. Porque aí, nós fomos aceitos. Porque esse é o ponto. Eu fui a 18º clube da MLS. Fui aceito pelos outros donos. Eles tinham que ver para crer. Você ia crer para eles verem. Eu tinha que mostrar meu projeto. E meu projeto era, cara, vamos ocupar aqui o Sudeste dos Estados Unidos. Eu vou levar a MLS para a América do Sul. Vou promover isso lá. Eu vou trazer o Kaká. Já apresentamos o Kaká. Vamos construir um estádio. Apresentamos o projeto do estádio. Então, trouxemos ali. Então, para ser aceito na Liga, você é avaliado como empreendedor. O cara tem que olhar. Eu boto fé nesse cara aí. E a gente foi aceito. Foi o único sul-americano na Liga. Uma Liga de... Só bilionário de tecnologia. Sheik. É só um clubinho bem pesado. A gente foi aceito. A gente foi a 18ª franquia. E interessante que eu saí com 28 clubes. Ou seja, eu votei a favor da entrada de mais 10 depois. Inclusive, o Beckham que entrou depois. Foi lá se vender. Foi lá apresentar. Porque o cara tem que apresentar um projeto, mas ao mesmo tempo tem que chegar junto com a grana. O Beckham chegou com o dele também ou com investidores? Ele tinha uma combinação de um stock option, que era uma opção que ele recebeu quando ele foi para lá em 2007. O Beckham foi lá atrás para a MLS em 2007. Ele teve a opção de entrada na Liga. E depois ele trouxe investidores. E aí, gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque lá tem muito mais. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho.